Música E o primeiro gol com a trena Música 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 Vai lá o começo da risada Mas não é assim aqui da risada A risada do palhaço Não é assim ó Música 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 Que é só risar, não bagarneada Falha só, irmão, carvalha Oi, palha só do mal, não Acabou do mundo de omveragem Acabou do mundo de omveragem Acabou do mundo especial Acabou do mundo de omveragem Acabou do mundo especial Acabou do mundo especial Arr reite pega se an all Graham Acabou do mundo real A CIDADE NO BRASIL Conhece de spiritualizar no piano Deixe aoração em pó De ir fritar de sol Deixar os juros Deogether, Marulita Deixar os juros Embora a sa monde Hoje em mau真ra Vamos a jobbar Vamos autar Vamos auchar Vamos a criar Vamos aать Vamos a criar Vamos a criar Vamos a criar Não means Eu acho Y bueno E o seu adversário, ouvindo agora para o cantador, E o seu adversário, ouvindo agora para o cantador, E o seu adversário, ouvindo agora para o cantador, E o seu adversário, ouvindo agora para o cantador, E o seu adversário, ouvindo agora para o cantador, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL